E aí galera, aqui quem fala é o IPEX e hoje a bordo do Mini Cooper S ano 2019 modelo 2020 Esse daqui é a geração F56 ou F55, tem uma pequena diferença ali por conta da quantidade de portas Esse daqui são 5 portas que inclusive é uma novidade aí na linha que atendeu a uma grande quantidade De público, que havia necessidade, gostava bastante da marca, porém havia necessidade das portas traseiras E esse pequeno espaço que é maior comparado com 3 portas É claro pessoal, aquilo, por mais que ele seja pequeno, eles empregam uma solução bem inteligente aqui para os passageiros traseiros De maneira confortável ali, 4 pessoas a bordo dentro do carro Legal, que esse banco aqui que eu estou sentado, esses bancos dianteiros Ele tem uma solução que na parte traseira é um pouco mais côncavo Assim deixa um pouco mais cômodo as pessoas que vão atrás E você ganha uma margem de espaço ali por conta dessa diferença, desse banco ser um pouco mais côncavo Inclusive estamos em trust a bordo dentro do carro E esse vídeo eu vou tentar compartilhar com vocês um pouco da minha experiência a bordo Nesse ponto aqui de rodovia, que muita gente tem curiosidade em saber sobre o comportamento desse carro na rodovia Agora estou no drive mode, que é melhor para vocês observarem No green, que ele deixa o carro um pouco mais anestesiado, um pouco mais econômico Tudo voltando à economia em si do carro, o carro fica com a suspensão um pouco mais confortável O legal desse carro é que ele tem ajuste eletrônico de suspensão Então não é aquele drive mode fake que só muda o giro ali do câmbio, das trocas de marchas Não, esse daqui muda muita coisa e daqui a pouco eu falarei para vocês Bem, agora a 108 km por hora, que legal, aparece aqui o redap display, 109, essa daqui a 120 Vou acelerar um pouquinho mais Pronto, 120 E fica mais ou menos em 2,400 giros, 2,500 giros a 120 Esse carro aqui possui uma transmissão automatizada de dupla embreagem, 7 marchas banhado a óleo Em combinação com o famoso B48, que é um motor BMW 2.0 turbo Que rende 192 cavalos e 28,5 kg de torque Então a relação peso e potência desse carro é muito boa mesmo Para vocês terem noção, 28,5 kg de torque são entregues a apenas 1.350 giros galera Então você pisou, essa tecnologia do Empower Turbo do motor BMW Praticamente te fornece, te entrega o torque muito baixo Baixo giro mesmo galera E o legal desse carro, ele tem 44 litros no tanque de combustível É um carro muito bom para a estrada, ele é bem ajustado, tem uma suspensão conforto A acústica, o isolamento acústico do carro é bem bacana, a direção muito boa Ele é um carro super econômico, na estrada já ouviu algumas pessoas dizerem Que conseguiram morder ali 18, 19 km por litro de gasolina Esse carro só bebe gasolina Então para vocês terem noção, para um carro dessa potência e com essa diversão toda A cavalaria é muito, muito bom mesmo, um carro super econômico Consegue aí, andando um pouco mais forte, fazer ali na média dos 13, 14, 15 na estrada Galera, é um carro bem econômico mesmo, bem ajustado Esse motor é muito bom mesmo Isso é originalzinho, para quem quer um pouco mais de diversão Consegue facilmente extrair mais potência e bater os 300 cavalinhos com uma certa facilidade Agora eu vou mudar aqui um pouquinho para vocês verem Drive Mode, vou jogar para o Sport Aqui é notório que a direção já fica mais rígida O acelerador, o freio, a marcha, o câmbio muda É bem engraçado, aqui jogando para o manual Quarta, terceira, vou descer um pouquinho a velocidade Segunda, terceira, o pedal No Sport, quando você faz trocas manuais Ele te dá um leve soquinho para frente Isso é muito legal, te passa uma sensação muito bacana mesmo Principalmente para quem curte e preza esse lado mais sensorial de um carro O lado mais esportivo, porque o câmbio você comunica muito bem O legal dele é que você no D, andando no outro Drive Mode No Mid, no Green Ele faz trocas bem suaves que você não consegue nem sentir Agora quando você joga no Sport Quando ele faz essa subida você sente esse leve soquinho Ele dando aquela leve empurrada nas marchas Galera, isso é muito interessante É um carro que é muito bacana mesmo para a estrada É econômico, tem um bom ajuste Aqui a suspensão através do controle eletrônico Que inclusive eu mostrei na primeira parte do vídeo Que fica alguns cabos bem na torre ali De cada amortecedor Então esse cabo, esses sensores que fazem o ajuste dos amortecedores Da suspensão E se a suspensão nessa modalidade, nessa função Sport Nesse modo Sport Deixa o carro bem mais rígido E o legal é que andando assim Vou dar um full pedal Terceira marcha Terceirinha Olha que legal O carro empurra, empurra muito Galera É um carro relativamente leve 1.315 quilos Por mais que tenha algumas pessoas a bordo do carro Ele vai numa boa mesmo Então Estrada É O terreno dele É onde ele se sente Em casa Pessoal Ainda mais com injeção direta E tudo mais O carro é bem bacana E principalmente se for uma estradinha sinuosa Aí sim você consegue se divertir muito Muito mesmo Porque o que esse carro aponta O que esse carro faz de curva É fantástico As trocas são muito rápidas também Tanto pra subir quanto pra descer Aqui você vai de boa Joga no D Pesquisar o controle de cruzeiro Também vai super tranquilo Uma estradinha como essa É só mais manter ali A velocidade de cruzeiro Curtir Mas numa sinuosa É diversão garantida mesmo Galera Esse carro parece um kartzinho E o legal é que nessa geração F56 O carro mudou d'água pro vinho Ele ficou muito mais versátil Comparado com a R56 Que era a geração anterior A geração anterior era um baita kart Fazia muita curva Andava muito bem Porém O pessoal reclamava bastante No ponto conforto Na estrada Até ia Super tranquilo Porém quando chegava Emenda de ponte Bumpzinho Dava umas pancadinhas mais secas Porque a rigidez do carro Suspensão em si No carro Era muito mais Pregada no chão Muito mais rígida mesmo Comparado com essa Essa daqui você continua Tendo um bom chão Um bom acerto Porém Você ganha um pouco mais Em conforto Galera Isso daí mudou bastante E a galera Super curtiu Porque se torna um carro Mais versátil Dá pra usar Com uma certa tranquilidade Na cidade Eu vi um Conhecido Que ele tinha O R56 Blindado De um Cooper Com aquela rodinha Que é a maiorzinha O carro Parecia uma madeira De tão duro Que era Que era Então esse carro É muito divertido É muito divertido A galera Curti muito Muito mesmo Aqui ó 120 Carro silencioso Ar condicionado ligado Econômico Bem bacana mesmo E o legal Que eu fico mais impressionado É referente ao escape Como o escape original Consegue ser tão bacana Assim Aqui vocês não conseguiram perceber E ouviram muito bem Mas Quando o giro está mais elevado Em giro mais alto Principalmente no esporte Com o modo manual Ele dá uns retrocessos Bem bacana Galera Vou fazer mais uma retomadinha Aqui pra vocês Observarem Full pedal O carro cresce muito rápido Então pra fazer ultrapassagem Tem uma Segurança gigantesca Mesmo O legal agora Também que está anoitecendo O carro tem muitos detalhes Ele é todo iluminado Aqui o arco O painel Ali também Acende Aqui é muito Muito bacana E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse trechinho De rodovia Deu pra perceber aí Que o carro É bem bacana Eu acho que até É um baita Custo-benefício Pra quem está pesquisando Um carro Com uma proposta Como essa E comentem aí Aquela briguinha de leve Golf GTI Ou Mini Cupra O Mini Cupra Como eu comentei É um carro que Na minha opinião Eu vejo mais como Um brinquedão Tanto pelo design Quanto pela tocada Agora No geral No geral mesmo Eu acho que o Golf GTI Seja Um carro mais versátil Por conta Do espaço E tudo mais Porém Ele não tem Uma tocada Original Com um controle Original Falando em comportamento Dinâmico Acho que ele não tem Uma tocada Tão afiada Quanto Aonde o Mini Cupra Principalmente Se compararem Com o famoso JCW De um Cupra Works Galera Botei um Coralinho Aqui do lado Andando bem Deixa eu abrir Para ele Vai passar Agora ele diminuiu Galera Eu ia fazer o teste De aceleração Para ver se O desempenho Aqui é bom Começou a acelerar Vou retomar A retomada Só uma esticadinha De leve Muito Muito bom O carro É bem ligeiro O legal Que é a Dizem que a velocidade Máxima Esse carro Bate aí Dos 338 Km E se você Fazer um Mapinha Subir um mapa Tirar o limitador De velocidade Ele bate Cerca de 270 275 Não por conta Do motor Essa limitação Mas sim Por conta Do câmbio Que tem essa Relação De marchas Certo? Então é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Para quem não é inscrito No canal Se inscreva Para quem não me segue No Instagram Siga lá Arroba Ele peca Lugar do Vim É o número 1 E até o próximo vídeo Valeu E falou